Música Ei, parece que a gente tá em Miami, né? Música Um lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso. Parece que está em um outro país. Parece que está em um outro país. Que tão bonito. . . Que bonito, hein? É, tá feliz, hein? Muito bom, né? Búzios. Muito bom mesmo. Rio de Janeiro, Búzios, Carnaval. Tudo de bom. Olha o que é a minha priminha aqui, que trouxe nóis. É o quê? Isso aí mesmo. Essa aqui é a nossa guia. Olha pra cá guiazinha. Isso que é o previsoado, que tem o tempo todo fotografado. Aí é, tá sério. E essa bateria que não acaba nunca. Tá vendo que ele já acaba nunca. Ela tá cansada de tanta foto. Não vai ver nada. Você disse que tava secundária. Olha aqui, velho. Tá legal, Liso? Olha aqui, pô. Aqui é o Jorginho. Ui. Ui. Valeu aí, hein? Muito obrigado por tudo isso. A gente veio hoje aqui. Muito bom. Deixa o rapaz aqui. Olha aí. Esse é o filho da Márcia. Quando a gente for lá também, ele vai ver só, né? É, quando a gente for, bota a Lina Zara. Não tem obrigado, não. Olha a Márcia que não gosta de foto, né? Essa aqui não gosta muito de foto, mas eu tirei muito foto dela. Ela tá muito famosa agora. Ela tá na internet. Tô falando pra nós estamos na torcida dessa bateria que não acaba nunca. É, você disse que não acabou e não acabou. Não é porque... Chega. Aqui não tem como. Lindo demais. Olha aí. Não, o quê? Essa aqui é a minha mocinha. Sapequinha. Sapequinha. Acho que é minha princesa. Vamos lá, vamos... Vamos lá, Márcia. Tem muito lugar bonito ainda. Vamos lá, Márcia. Olha que coisa maravilhosa. Que lugar encantador, hein? Vamos lá, Márcia. Vamos lá, Márcia. Vamos lá, Márcia. Olha aí. Márcia. Márcia. Búzios. Muito bom. Muito bom mesmo. Carnaval 2014. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.